É isso aí, rapaziada, e meninada, e garotada. Estou aqui com o Cauã Souza e Manuela Manela, mano. Quanto tempo isso aqui não acontecia, hein? Cauã, você, por enquanto, não apareceu nenhum vídeo que eu gravei que tá saindo aí? Nenhum. Assim, no máximo, eu acho de um futebol, né? Você gravou? Eu tava lá. Hum? Sabia, não? Vocês estão iguais, o Cauã e a Manuela. É, eles vieram combinando hoje. E, mano, esse vídeo aqui a gente vai responder algumas perguntas. Pra quê? Pra poder botar, é, pra galera que assiste o canal, as verdades e eles serem atualizados. Porque ninguém sabe nada do que aconteceu durante esse tempo todo. Eu não entendi. Né? É verdade? É. Então, a gente vai começar e só vocês vão ter que responder as perguntas, tá? Eu vou colocar pra vocês as provas. Vocês vão ter que ser muito sinceros pra galera do canal começar a acompanhar de novo. E começar a ver de novo. Por quê? O que que acontece? Teve um vídeo que a gente fez, onde a Rafaela falou lá que a gente tinha terminado um dia e tal. Onde a Manuela ou aquele outro Cauã lá, falaram que tinham ficado. E a gente não sabia, nem a galera do canal, entendeu? Ih, rapaz. Qual que você acha de ficar com esse que te traiu? Rafaela, você não deu opiniões. Tá, então é o seguinte. Vamos logo pra primeira pergunta. A primeira pergunta pros dois. Sem falar. A gente tem que ver a reação. Mano, é engraçado ver. Editor, entra a pegada vídeo antiga aí e compara os dois. Fica em pé só, junta os dois, pra ver a diferença que os dois estão, velho. Coloca aí, antigamente. Mano, vocês mudaram muito, velho. Demais. Nossa, o Cauã mudou muito. Nossa, o Cauã mudou muito. Hã? O Cauã mudou muito, mano. Eu acho que eu vou cortar meu cabelo assim também. Não, mas... Quê? Não, vai você ficar horrível. Você vai ficar horrível. Eu estou falando. Não, não fica horrível. É ir no recolhão. Tá bom, faz isso então. Tchau, sujeira. Ele tá meio molhado aqui. Tá, seguinte. A primeira pergunta, responde aqui, vai. Vocês ficaram depois que terminaram, que pararam de gravar, que pararam de tudo? Não, duvido. Fala a verdade. Sério. Fala a verdade, sério. Você acredita nisso, Rafaela? Não, sei lá. Acredito mais nada. Não, não duvido de mais nada. Será que eles nunca mais ficaram? O que vocês acham, galera? Comenta aqui, que eu quero ver a opinião de vocês. Tá bom? Próxima pergunta. Vocês brigaram durante esse tempo de não gravar? Mano, mas peraí, faz quanto tempo que eu não grava? Desde o ano passado. Não, ano passado gravou? Faz mais de um ano. Eu tava em Sorocaba. Faz mais de um ano, a gente gravou um vídeo lá. Foi em Sorocaba o último. Gravou o quê? Não lembro. Responder a pergunta. É, FVP lá. Ah, tá, mas não conta. Não, vai pra lá. Tá, molhada aqui não. Olá, galerinha. Beleza. Sacanagem. Antes disso, vocês brigaram durante esse tempo. Eu acho que a gente ficou mais amigos depois que a gente parou de gravar. A gente vai ser mais juntas, mais cortes. Como se teve uma época que vocês ficavam, namoravam? Não, a gente conversou mais. Ah, sei lá, não sei explicar. Acho que a gente ficou mais próximo. Depois, o que é? Por que? Não sei. Não sei também. Mas vocês não brigaram? Não. Não, sim. Brigamos? Toda vez que vem, você não tem como não brigar. Não. Próxima pergunta é o seguinte, vocês vão ter que contar alguma novidade, velho. Tá muito morto, eu quero alguma coisa polêmica entre vocês. Eu quero falar uma coisa. Não, entre nós dois não tem, mas tem alguém pra outra pessoa aí no meio. Quem? Fala, meu filho. Você tem que tomar cuidado, o que você fala? Fala, fala aí. Mentira. É sério. Eu posso falar. Manoela, você tá apaixonada. Eu? Vendidamente apaixonada. Por um amigo seu? Um cara que todo mundo aqui conhece. Não. Ah, mas eu já sei quem é. Mas é amigo seu? Mas é amigo seu. Eu não sou, eu não conheço. Eu não conheço. Você conhece? Eu não conheço. Você só finge que não. É o que a gente fala? Você fala sempre? Você sabe quem é? Quem é? Mas não pode falar o nome daqui. Senão ele vai falar. Não, porque senão outra pessoa só vai ficar falando. E a Manoela não é correspondida? E ele é famoso? Que vergonha. Como é que você não se sente envergonhada? Porque eu não falo pra ele que eu gosto dele. A gente fala. Você é uma menina. Eu não, eu não. Eu tava junto, sabe? Falou sim. Ele sabe que ela gosta dele? Ele sabe. Porque ele gosta muito. Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente larga tudo isso e vocês voltam a namorar pro canal Raipa de novo. O miserável é um gênio. Galera, vocês não querem isso? Ficou medo aqui embaixo. É só vocês namorarem pelo canal fora. Fora vocês ficam com quem vocês quiserem. Relacionamento aberto. Sabia que você ia falar isso. Belinha. Querem isso ou não? Não sei, hein? Aí, ó. Mais uma coisa pra sua experiência de vida, Mano. Ó, galera. Eu tenho que explicar pra vocês que agora eu sou homem de casar agora, gente. Mudei. Tá, desde... Então vamos fazer mais uma pergunta. Mais uma pergunta legal. Você ficou com quantas meninas desde que vocês pararam de gravar? Desde que vocês terminaram. Vai pra lá. Mais ou menos. O número de zero a... Não, não, não. Parou, parou. 6, 7, sai. 6, 7 fica parando aqui molhado. Ele quer molhar. Ele quer se molhar aqui os outros da atenção. Vai no seu pai, ô 6, 7, isso. Não sei o que você quer. Vai lá, senta lá, vai. Tá, vai. Vai, de zero a quantas você beijou? Ele beijou 5 mil, então. Não, beijou 5 mil. Mentiroso! 5! 5 mil em um dia só, né? Fala louco com o que eu sou. Mano, eu não sei. 7, 7, vem pra cá. Vai. Vai ser o vídeo inteiro brinando com o que você fez. Eu não sou um cara de beijamento de rolê. Mas aí eu fui pra Porto, e dei uma... Uma perdida, né? Tá. Mas não, não foi muitas, não. Pois. Tipo, quantas? Umas 30. E você? Cala a boca, 30, muito mais. E você? Eu não beijei nem 10. Mentirosa! Verdade! Depois de uma época... Eu acendi 12. Eu acendi 12. Cala a boca, mentiroso. Tem gente que fala que me pega que eu nunca nem vi na vida. É verdade. Tem gente que se acredita. Gente, ela pegou meu vizinho. Não, isso... Aquele escroto, né? Hã? Aquele escroto? Não, você não conhece o... Ah, o que perguntou de você pra mim um dia, em casa? É, eu gostosinho. Tá, então tá bom. Vamos encerrar esse assunto, a gente deixa pros próximos vídeos. Pra finalizar, vocês vão ter que falar alguma coisa que vocês acham que vai mudar pra galera, tá ligado? Galera, ó... Você vai gravar sempre? É que o Cauã é o mais difícil de gravar, mas não é ela que tá aqui, né, minha irmã. Mas você vai gravar? Vou gravar. Você viu que tem uma galerinha nova, né? Tem umas menininhas bonitinhas. Eu acho que o Cauã não vai bater em alguém. Hã? Você não quer nenhuma? Tem umas menininhas bonitinhas. Ah, não sei. Até o momento não. Até o momento não. É o seguinte... O que a galera tem que esperar? O que a galera tem que esperar? Ciumes? Vocês têm ciúmes um do outro? Nada? Eu tenho raiva de um cara que grava aqui. Eu tenho ciúmes. É? Sim. Hum, então deixa no ar isso aí que vai ser bom pro próximo vídeo. Fechou? Então, galera, vocês podem ver aí treta do Cauã, ciúmes da Manuela e é isso. Muito like se inscreveu no canal. Eu quero dar uma analisada nas concorrentes ali depois pra eu ver. Cala a boca, vai. Tem umas bonitas. Até eu tô achando bonita. Só que ela fala pra brava. Lindona. Vamos juntos. Tchau. Fui. Tchau. 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 Obrigado.